Olá queridos, bom dia, bom dia. Tem alguém acordado aí? Passando só pra dizer que o nosso encontro hoje é em Campina Grande, Paraíba, no Clube da Bolsa. E quero aproveitar pra deixar uma palavra pro teu coração. Não existe nada que tenha desmoronado que o teu Deus, ele não saiba reerguer e deixar melhor do que era antes. A Bíblia nos diz que Jerusalém, ela foi ao chão. Porém, o Senhor começou uma obra naquele lugar, a ponto de dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Olha só o que é que papai lhe manda te falar. Aquieta o teu coração porque aquilo que hoje tá em ruínas vai ser uma grande obra nas mãos de Deus. E a glória da segunda casa, ela vai ser muito maior do que a da primeira. Aqueles que hoje contemplam o teu casamento no chão, teu ministério no chão, a tua vida no chão, vai ter que ver o teu Deus reerguendo tijolo por tijolo. Vai ter que ver o Senhor agindo na tua vida de uma maneira sobrenatural e refazendo aquilo que o inimigo desfez na tua história. Te prepara, porque a glória da segunda casa na tua história, na tua casa, na tua vida, ela vai ser muito maior do que a da primeira. Vai ter gente surpreendido com aquilo que papai vai fazer na tua história. Agarra essa palavra, profeta, e começa o teu dia crendo que você e a sua família está em obras. E quem está trabalhando com certeza não é outro, senão o Espírito Santo de Deus. E você pode bater no peito e mesmo em meio aos escombros hoje, você pode dizer, a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Porque o meu Deus está redificando aquilo que desmoronou na minha história. Guarda esta palavra no teu coração, tenha um dia lindo, um dia abençoado, que papai seja contigo. Compartilha essa mensagem com quem esteja precisando. Beijo grande no coração. Tchau!